e hoje eu quero falar com vocês algumas crenças que muitas pessoas têm e que limita a pessoa alcançar o objetivo dela que é no caso perder peso vou falar algumas aqui por exemplo estou acima do meu peso porque toda minha família está acima do peso depois dos 30 anos meu metabolismo fica lento tenho genética para engordar eu não levo jeito para fazer atividade física eu tenho diabetes porque toda minha família tem é genético eu tenho colesterol alto tem pressão alto porque toda minha família tem é genético isso aqui são algumas crenças que muitas pessoas têm e que isso dificulta ela atingir o objetivo dela a gente chama de crença limitante é uma crença que você acredita que te limita você ver o objetivo alcançar o seu objetivo e até mesmo alcançar o seu objetivo perder peso e manter o peso então como que a gente tem que fazer primeiro você precisa identificar essas crenças qual dessas que eu falei identifica com você ou tem algumas que você fala que é negativo por exemplo eu não consigo perder peso porque então tudo que você fala que você não consegue perder peso porque o porque depois do porque é uma crença limitante então você precisa identificar essas crenças e trazer isso para a realidade e você precisa mudar essa forma de pensar ratoã beleza eu identifiquei minhas crenças como é que eu faço para mudar beleza agora você precisa pegar essa frase e reformular ela deixa eu dar um exemplo para você você pode por exemplo aqui depois dos 30 anos meu metabolismo é lento ou ficou lento como que a gente pode trazer mudar essa frase para que você possa alcançar o seu objetivo você pode fazer assim mesmo depois de 30 anos mesmo que meu metabolismo é lento eu consigo perder peso todos os dias uau olha como é que mudou entenda olha como você ficou mais empoderada mesmo que meu metabolismo se tornou lento porque eu eu estou acima de 30 anos eu consigo perder peso nossa sua atitude chega muda uma outra frase aqui eu tenho genética para engordar é uma crença limitante vou mudar ela bora mesmo com a genética que eu tenho eu perco peso olha como você já fica diferente entenda isso vamos lá eu não levo jeito para fazer atividade física você precisa falar assim eu ainda não levo jeito para fazer atividade física mas todo dia eu procuro melhorar então tem entendendo que você precisa pegar essa frase negativa e você precisa colocar ela de forma positiva para que isso fique programado na sua cabeça toda vez que você precisa pensar essa frase negativa você precisa parar e falar caraca pensei de maneira errada falei de maneira errada deixa eu falar deixa eu pensar de maneira certa porque isso vai te impulsionar a você alcançar o seu objetivo isso é muito forte entende então identifica as suas crenças limitante o que você fala de negativo para você mesmo coloca de maneira positiva e repete todos os dias todas as horas até que isso se torne uma se torna uma crença e para se tornar uma crença e para se tornar uma crença você precisa repetir quando você quanto mais você repete você acredita no que você está falando quando você acredita e se torna realizável então por exemplo antes você falava não consigo perder peso hoje você fala eu consigo perder peso eu perco peso todos os dias olha como você se empodera você fica mais poderoso poderosa então quando você faz isso eu sei que agora parece uma coisa assim tipo ah é mentira mas tanto você se repetir falar isso para você mesmo as suas atitudes vão mudar e quando você mudar suas atitudes o seu resultado vai mudar e até que essa frase que você mudou que era negativo antes você colocou positivo ela se torna uma crença e essa crença ela é autorealizável então essa mensagem de hoje cuidado no que você pensa que são os pequenos detalhes que pode fazer total diferença no seu resultado um grande abraço até mais tchau tchau e aí